Música O preço médio da cesta básica de Piracicaba, ICB Exalc-Fealc, calculado pela EGEA para o mês de janeiro, apresentou variação de 0,98% em relação ao mês anterior, passando de R$ 409,43 para R$ 413,45. O principal responsável pelo aumento do preço da cesta básica de Piracicaba em janeiro foi a cebola, apresentando um aumento de 45%. No final do ano passado, o preço do produto para alguns produtores não cobriu o custo de produção e muitos optaram em estocar o produto à espera da melhoria do seu preço. Essa redução na oferta e a demanda permanecendo constante no período fez com que valorizasse o produto. O índice de confiança do varejo de Piracicaba, calculado pela EGEA USP em parceria com a CIP, apresentou-se novamente em queda, passando de 89,49 para 85,14 pontos. A variação representa uma diminuição de 4,86% no trimestre fechado em janeiro, se comparado ao trimestre anterior, que compreende os meses de outubro, novembro e dezembro. O principal responsável pela queda no índice de confiança do varejo em janeiro foi o índice de confiança futuro, que diminuiu 7,96%. Essa queda pode ser justificada como reflexo da desconfiança dos consumidores com a economia, que gastando menos, causam preocupação aos varejistas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto